E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí, tá? O Next Conta Digital, tá bom? Vou mostrar para vocês aí como ganhar até R$10,00 aí indicando o Next, beleza? É bem tranquilo o processo, tá? O que acontece? O Next agora você pode estar ganhando até R$200,00 aqui, indicando o pessoal, tá? Como que vai funcionar? Basta você estar indicando as pessoas para abrirem uma conta usando o aplicativo do Next, tá? Eu vou clicar nessa opção aqui. Ele vai me dar um código, né? Então, se você quer ganhar os R$10,00, basta você entrar usando esse código, tá? Essa é uma conta totalmente gratuita, você não vai pagar nada, tá bom? Pra usar o aplicativo do Next, tá bom? E assim, é um aplicativo onde tem tudo, tá, pessoal? Você consegue ver aqui, ó, o saldo da conta corrente, você consegue fazer Pix, transferências, recarga de celular, tem a parte de cartão, cartão de crédito, tá? Que ele fornece aí também, investimentos que você consegue fazer dentro do aplicativo. E algo que eu acho diferencial nesse app é justamente, por exemplo, é uma conta digital, tá? Então, assim, você não tem um banco físico, né? Mas quem tá por trás disso aqui é o Banco do Bradesco, tá bom? Que é a instituição. Então, por exemplo, pra saques, você não consegue, na Nubank, você não consegue fazer saques sem ter que pagar. Lá você paga R$6,00, R$7,00 pra fazer saque. Aqui você não precisa pagar nada, você consegue sacar nos bancos 24 horas. Inclusive, tem até um mapinha que mostra pra vocês os bancos que tem próximo à sua casa, tá? Então, você não precisa pagar nada pra fazer saque, tá? Então, isso eu acho um diferencial do banco, beleza? Ele também disponibiliza pra vocês aí cartão de crédito, tá? E, além de ser um banco digital, você não precisar ter que ir em agência, né? Ou coisas do tipo, tá? Ah, como que faz pra fazer um depósito? Você pode ir numa agência do Bradesco, que você vai estar conseguindo fazer depósito tranquilo, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês, tá bom? Se ajudou de alguma forma, deixe aí nos comentários, se inscreve no nosso canal. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.